Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai nos ver, mas se está nos assistindo, você está participando de mais uma transmissão do Ciência e Cultura. Vamos brincar? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai conversar com um amigo em comum meu e do Vitor Mamana, que indicou ele para essa transmissão tão interessante, e vocês vão adorar entender o que ele faz, o que ele vai dizer para a gente, e o que vocês podem aproveitar da fala dele será revelador. Porque, afinal de contas, estamos com ninguém mais, ninguém menos do que Júlio Lobo. Oi, Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo a essa transmissão. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia. É uma honra estar aqui participando com vocês e com os nossos jovens observadores. Júlio, você pode dizer para a gente o que faz um caçador de meteoros? Existe essa profissão? Porque desde criança eu ouço caçador de tempestade, caçador disso, mas de meteoros existe? Bom, vamos então por partes. Eu, quando era criança, em Campinas, eu soube de Campinas, eu tinha aproximadamente 9, 10 anos, e naquela época, isso eu falo de 1969, 1970, o céu das grandes cidades era bem melhor, não tinha tanta poluição luminosa. Não sei se os nossos amiguinhos sabem, mas a luz que está na cidade ilumina muito o céu e isso atrapalha. Por isso que a gente não consegue ver nitidamente as estrelas. Aí a gente tem que ir para o interior e, às vezes, andar 100, 200 quilômetros para poder observar alguma coisa no céu. Bom, então, naquela época eu vi, passou uma coisa monstruosa no céu, colorida, tal, deixando um rastro de fogo. Eu fiquei alucinado e perguntei para o meu pai, pai, o que é isso? Meu pai, um homem culto, engenheiro, falou, olha filho, isso daí é que se chama de meteoro, tá? Meteoro. Aí eu comecei a ficar curioso, meu pai comprou a Barça, para quem não sabe, é uma enciclopédia, hoje em dia vocês conhecem a Wikipédia, tá? Meu pai comprou isso daí, comecei a pesquisar e comecei a me interessar. Então, isso foi a mola para que eu tranchasse na astronomia. Respondendo a sua pergunta, existem caçadores de estrelas, são aquelas pessoas que saem para o campo procurando lugares escuros para poder fotografar o céu. E com os meteoros é a mesma coisa, tá? Nos Estados Unidos, aqui eu conheço duas, três pessoas só que fazem isso, mas também existem os caçadores de meteoritos, meteoritos, que eu vou explicar para você o que é isso já já, mas existe sim, e isso é um ramo da astronomia. Imaginem vocês que a astronomia é como se fosse a medicina, você tem aquele médico que é especialista no olho, na garganta, no cérebro, na perna, no estômago, em todas as partes do corpo. E na astronomia é a mesma coisa, você tem especialista em fomenta, meteoritos, meteoros, asteroides, estrelas duplas, galáxias, buracos negros, e por aí vai. Então, se eu quiser me especializar desde criança e aprender um pouco mais sobre isso, eu tenho que ficar olhando para o céu, e nas cidades grandes a gente tem dificuldade, é isso? Olha, aqui no Brasil existem dois grupos que caçam meteoros, são dois grupos bem organizados, um é a Bramon, para quem não sabe quem deu esse nome Bramon fui eu, isso há vários anos atrás aí, e tem um outro grupo chamado Exos, no qual eu participo, que são pesquisadores ligados ao Observatório Nacional, e a outros observatórios também. Inclusive, nós estimulamos que as escolas tenham as suas câmeras, são câmeras igual essa de segurança, que você pode adaptar, existe um programa que é fornecido, e aí você coloca, aí os alunos podem depois, durante o dia, ir lá, ver o que captou e tal, e das cidades grandes você consegue pegar, às vezes, os meteoros mais brilhantes, mas é possível sim. A úlula é um pouco mais difícil, mas com esse sistema de câmeras, dá para a gente ver sim. Júlio, eu que sou uma criança grande, eu queria que você explicasse para mim, do que são feitos os meteoros, e quais as diferenças? O meteoro, aquele risco que a gente vê no céu, a gente consegue chegar em algum lugar e coletar aquele meteoro? Sim, olha só, no nosso sistema solar, nós temos a nossa estrela, o Sol, oito planetas clássicos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e cinco planetas anões, no qual é Plutão, Maquimac, Almeida e X. Muita gente pergunta assim, Plutão não é mais planeta? Não, Plutão continua sendo planeta, mas ele foi rebaixado, é a mesma coisa de um time de futebol que caiu para a segundona. Então, Plutão está na segundona, tá? E fora esses objetos do sistema solar, nós também temos os asteroides e também nós temos os cometas, fora as ruas dos planetas aí. Então, um cometa, quando ele vem se aproximando do Sol, na sua órbita, na sua trajetória, ele costuma deixar um rastro de poeira. Alguma vez você já pegou aquele pão crocante, sai da cozinha e vai comendo, vai querendo tudo aquele farelo no chão? Isso, às vezes aí a mãe fica branca, menina, menina, você está fazendo sujeira com o pão, não sei o quê. Imaginem que o cometa vai deixando um rastro de sujeira. A Terra, quando intercepe, ou seja, a Terra, quando cruza a estrada, que nós vamos chamar de órbita, quando cruza, atrai esses objetos. No espaço, nós damos o nome de meteoroides. Olha que nome bonito, simpático, meteoroides. Esses meteoroides entram na nossa atmosfera a uma velocidade incrível, incrível, né? E ele se aquece. Se vocês quiserem saber o que é isso, pegue a sua mãozinha, passa na calça bem rapidinho, ela vai esquentar, tá? Aí o meteoro fica quente e deixa aquele rastro luminoso no céu. Esse fenômeno, esse rastro luminoso, nós chamamos de meteoro. Os nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados, chamavam de estrela cadente. Por quê? Porque eles não tinham muito conhecimento. Hoje em dia, nós sabemos que estrela não cai. Ainda bem, né? Ainda bem. Olha, algumas estrelas só de cinema, de Hollywood, que às vezes caem, né? Mas o objeto deixa aquele rastro bonito no céu, a gente fala assim, olha, mas se na cadeia, tinha um meteoro. E se ele consegue escapar da nossa atmosfera, sobra um pedacinho, se cai no chão, a gente chama de meteorito. Há uns quatro dias atrás, caiu um no Nordeste brasileiro. Eles estão até pegando os pedacinhos dele para fazer um estudo. E é muito importante quando você acha uma dessas pedrinhas, porque elas têm... É um fóssil do Sistema Solar. Ela pode contar a origem do nosso Sistema Solar e como nasceu o Sistema Solar. Uau! Existe um tipo de caçador de meteorito, que eu tenho certeza que você iria adorar participar. Todo verão, tanto no Polo Norte, quanto no Polo Sul, na Antártida, o pessoal vai com aqueles carrinhos, aqueles novinhos, eles vão percorrendo e vão olhando na neve. meteorito cai, fica preso ali na neve, no gelo. Aí eles vão, eles anotam, eles tiram, colocam em ambientes próprios e depois eles mandam para a NASA para fazer uma análise, porque quando ele fica preso no gelo, ele preserva todos os seus elementos primordiais, não houve contaminação. Que legal! Ele desce pela atmosfera e aí ele cai na neve, e a neve congela. No gelo mesmo, ele fica preso no gelo. Agora você imagina aquela imensidão branca. Você vai com seus nomes, aí você olha assim e destaca aquela coisa mais escura, uma pedra no meio do gelo, que não era para trás, então você sabe que é o meteorito. Eles recolhem para fazer isso tudo. Isso daí eu gostaria de fazer. A única coisa chata é o frio que deve ser lá. O frio tem aqui. É verdade. Aí você pode perguntar, mas, Júlio, cai muito desses objetos por noite? Para ter uma ideia, em todo o nosso planeta, pode variar de 10 a 100 toneladas por noite. De 10 a 100 toneladas por noite? E onde é que está tudo isso? 98% vira poeira e fica em suspensão na alta atmosfera. Avião especial, aquele famoso avião U-2, que era um avião espião, que ficava espionando em outros lugares. Numa época em que nós tivemos aqui no nosso planeta chamado Guerra Fria. Vocês que são alunos, vocês vão aprender ainda sobre isso. e ele leva uma espécie de um aerogel e ele vai a 35, 40 quilômetros de altura e ele vai captando essa poeira e depois eles fazem uma análise disso daí. Agora, esses 2%, praticamente 1,5% caem nos oceanos. Caem nos oceanos e você não tem relato disso daí. E 0,5% às vezes atinge a parte de... Continental. Os nossos continentes aí, como foi o caso uns dois, três dias atrás. Nós estamos falando no dia 21 de agosto, acho que foi no dia 19 de agosto de 2020. E é muito comum. Por exemplo, teve um fato muito triste, muito chato, que foi um incêndio no Museu Nacional. A única coisa que sobrou, acho que os amiguinhos devem se lembrar, foi aquele meteorito chamado meteorito de Bendengor. Ele caiu há milhares de anos, mas foi resgatado no século XIX e está lá no museu. e ele sobreviveu. Ele está lá no boletão. Então, esses objetos, eles costumam dar muitos subsídios para a astronomia, para os estudos, além do que é um belíssimo espetáculo. Júlio, você tem um meteorito para mostrar para a gente? Alguma coisa assim? Olha, eu tenho a minha coleção pessoal, mas ela está no observatório. Ah, não acredito. Mas você vai dar imagens para a gente poder colocar aqui para o pessoal ver? Sim. Inclusive, eu tenho um de Shlyabinsk, que foi aquele que caiu na Rússia em 2013, e fez um estrago legalzinho. Não chegou para ninguém, mas fez um estrago. Mas aí ele já não é mais chamado de meteorito. Ele tinha aproximadamente uns 10 metros de diâmetro que calcularam. Aí já é um pequeno asteroide. Se uma pedra do tamanho de uma laranja entra na nossa atmosfera, ele vai brilhar igual a um planetinha que vocês conhecem com o nome de Estrela da Alva. Vai fazer aquele brilho enorme, aquele raço bonitinho. Só que ele vai se desgastando e quando ele chega na Terra, ele não está mais no tamanho de uma laranja. Ele vai estar, quando muito, no tamanho de uma ervilha. Nossa, aí é difícil encontrar. É, é difícil. É muito legal, por exemplo, no Japão, eles costumam fazer caças aos meteoritos. Aí alunos das escolas, eles fazem uma fileira de mais ou menos uns 500 metros, a cada metro tem um aluno, e eles vão com uma varinha e na varinha tem um imã, porque esses meteoritos, na sua grande maioria, eles têm ferro. Então, eles vão com essa varinha e vão passando. Grudou ali, eles veem, ah, tá, não é. Ah, achei um meteorito e tal. E, né, eles costumam achar muito desses meteoritos. Aqui no Brasil, é mais raro acontecer isso, porque nós temos muitas regiões de florestas, matas fechadas. Eu, uma vez, fui caçar um, caí num brejo. Olha, eu vou te falar, eu fiquei de lama até aqui, sério mesmo. Cheguei em casa, sujo. Falei, ah, isso daí não é para mim, não. Isso daí é para a gente mais jovem e tudo mais aí, né? Então, é uma coisa legal, porque você nunca sabe o que vai esperar. Vocês vão ver aí uma imagem que a gente vai mostrar para vocês do meteoro que foi filmado aqui em Campinas, no observatório onde eu trabalho. Eu trabalho lá, eu já há 43 anos, cheguei ali com 17 anos, em 1977, e estou aposentado daqui a alguns meses aí, né? E nós temos umas câmeras, que vocês vão ver até, em uma das imagens que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver. E foi o maior bólido, ou seja, um meteoro extremamente brilhante que passou. A hora, né? As câmeras ficam a noite inteira filmando, no dia seguinte eu acordei, fui ligar a câmera, quando eu vi aquele negócio lá, eu fui às lágrimas. Falei, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa fantástica. Júlio, agora me diz uma coisa, se eu quiser ser um caçador no futuro e quiser conhecer o local onde você trabalha, como que eu faço? Olha, o observatório, por conta da pandemia, nós estamos na época da pandemia, ele está fechado ao público. Uma para evitar as aglomerações e outra, porque quem trabalha com astronomia tem um problema adicional que você deve saber. As pessoas têm que colocar o olho na leite que nós chamamos ocular para fazer observação. E todo mundo sabe que o olho pode pegar o vírus. Então, a gente tem receio que alguém contaminado possa passar para outra pessoa. Então, está fechado por enquanto, mas assim que abrir, todos os domingos, das 17 horas até as 21 horas, nós abrimos ao público. Nós somos o primeiro observatório público do Brasil, o primeiro observatório municipal do Brasil abrir para o público. E aí o visitante chega lá, a gente mostra a imagem, a gente, se a noite está boa, a gente faz observação. Agora, por exemplo, se o céu estivesse bom, nós estamos em agosto, nós iremos fazer a noite dos planetas gigantes, Júpiter, Saturno, a gente mostra uma estrela. Então, é uma coisa muito interessante. E olha, todo mundo que vai lá, às vezes, consegue ver um meteoro no céu. Olha, Júlio, eu estou muito feliz de você ter participado. Queria muitíssimo agradecer a sua presença e dizer mais, a gente está aqui, nesse espaço, falando de ciência, como ver a criançada a entrar nesse mundo, porque a ciência é encantadora. Você tem alguma coisa, algum recado que você queira deixar para o pessoal? E depois disso, a gente está chegando ao fim da nossa transmissão. Se você permitir, há mais ou menos uns 20 anos atrás, nós estávamos atendendo escolas, é o que a gente faz no nosso observatório aqui em Campinas. e uma menina estava assim, ela estava assim, alucinada com tudo que estava vendo, ela estava emocionada, ela viu o Saturno, as lágrimas vinham no rosto dela e ela falou que ela queria reestudar isso. Aí, eu virei para ela e falei assim, olha, do jeito que você está animada, eu tenho certeza que daqui uns anos você vai voltar aqui e você vai me dizer que você está trabalhando na NASA. Ela foi embora, eu perdi o meu contato, ela tinha 12 anos, passado 17 anos, isso foi há uns 5 anos atrás, eu estou atendendo o público, chega uma moça, vem, me abraça, começa a chorar, eu não entendi nada e ela falou assim, olha, não sei se o senhor vai lembrar da minha pessoa. Aí, contou o caso, eu lembrei que foi muito marcante, ela falou, olha, eu vim só para falar para o senhor, eu moro nos Estados Unidos, tirei meu doutorado em ciências aeroespaciais e tem um mês que eu fui contratado pela NASA e vim falar para o senhor disso daí. Então, aquilo que o senhor disse, aconteceu. E a criançada que vai nos assistir, eu tenho certeza vai querer saber muito mais sobre meteoros, meteoritos, cometas, saber sobre espaço, caça de meteoritos, enfim, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço a todos vocês, um forte abraço e saudações estelares. gente, com essa transmissão tão rica em detalhes, em conteúdos, em encantamento pela ciência, a gente vai terminando por aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do Wash, dar aquela curtida, compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas entendam como a ciência pode ser bacana, como ela é legal e só posso agradecer a audiência até o momento, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.